E você tá falando pra mim que esse ainda é um conceito um pouco desconhecido, você tá até trabalhando como evangelizador desse contexto, desse conceito dentro do mercado. Então, cara, vamos começar a evangelizar a partir de agora. O que é The Sim? Vamos lá, né? Quando a gente fala muito sobre The Sim, né? E é onde eu falei muito o meu papel de evangelizador, é poder explicar e desmistificar o que é a palavra The Sim, né? Mas quando a gente vai ao pé da letra, como você explicou até o BMS, o The Sim, a palavra é Data Center Infrastructure Management. Então, eu quero ter toda a infraestrutura, gerenciamento de infraestrutura do meu data center. E aí, quando eu caio numa ferramenta The Sim, eu quero saber tudo o que acontece do meu data center. Desde a minha parte que a gente fala piso branco, que é aí onde estão os servidores, até onde é a minha parte cinza, onde estão as minhas máquinas de clima, onde estão os meus geradores, UPS, enfim. Então, é uma plataforma, onde é um sistema que eu consigo ter todo o gerenciamento de um data center. Concentrador. Muito similar ao BMS, eu imagino, né? Aí que está. Esse é um conceito ainda muito... Exato. Explica isso. É um conceito que ainda bate muito nas pessoas, tá? Quando a gente fala muito de BMS, e aí o BMS é uma ferramenta essencial, fundamental, principalmente para uma operação de um data center, o BMS, ele está numa camada que eu estou preocupado muito quando a gente fala de piso cinza, que é o que está acontecendo fora do meu data hall, onde estão os servidores, onde estão os hacks. Eu estou muito preocupado como está chegando a minha alimentação elétrica. Por exemplo, minha máquina de clima está com alarme, não está com alarme? Se ela está com alarme, o que aconteceu? Então, eu consigo ali até uma análise de prevenção do que está acontecendo. Quando eu falo de sim, eu não estou preocupado apenas com a minha parte, o meu piso cinza, né? Que é a minha parte de elétrica, minha infraestrutura de elétrica. Eu estou preocupado com o que acontece dentro do meu ambiente de TI. Então, como meus servidores estão, como eu estou montado, como eu estou preparado para receber uma nova evolução tecnológica. Então, eu saio da camada só de elétrica, infraestrutura, área de engenharia, eu entro na área de TI. Então, o pessoal às vezes tem dificuldades, porque tem pessoas que precisam de um BMS e pedem às vezes um D-SIM, e tem pessoas que precisam de um D-SIM e acreditam que um BMS só vai resolver. E aí, esse é o tipo de dúvidas que as pessoas têm e que a gente está aqui justamente para saná-las, né? Sem dúvida. E você falou um ponto importante sobre escalabilidade, né? Acho que escalabilidade seja um ponto fundamental para a grande maioria dos data centers, né? Como é que o D-SIM pode ajudar nessa escalabilidade para... Por quê? É escalar de forma sustentável, né? Escalar, mas mesmo assim mantendo a estrutura e para que ela fique disponível acima de tudo. Exatamente. Como é que o D-SIM consegue ajudar nisso? A ideia do D-SIM, basicamente, né? Obviamente, tem várias vertentes dentro do D-SIM que eu posso tratar, mas uma delas é para saber como eu vou crescer de forma ordenada, que é o que você está perguntando. E nem só às vezes como crescer, como também vou diminuir. Pode ser que às vezes eu quero diminuir minha operação centralizada e também para uma operação add. Como eu vou distribuir essa minha operação? E a ideia do D-SIM é ele trazer analíticos e dados para saber como é o melhor jeito de eu formatar isso. Então, eu vou dar um exemplo, né? Trazendo um caso de uso. Quando a gente fala de ambientes data centers, e aí a gente pode pegar tantos grandes data centers que estão sendo construídos agora, então, tem um ano de operação, quanto alguns mais legados, que eu tenho 10 anos de operação, até 15 anos, e aí eu tenho algumas dificuldades. E aí, quando a gente fala algumas dificuldades, obviamente, é muito particular de cada um, mas eu tenho uma dificuldade de, por exemplo, vou receber alguns equipamentos. Ou, por exemplo, vamos dar um grande exemplo que aconteceu agora. Pandemia. Putz, a pandemia chegou, todos os meus funcionários foram trabalhar em casa. Eu tive, e aí quando a gente fala cloud para as pessoas, na verdade, é um lugar físico que está recebendo todo esse host, toda essa evolução tecnológica. E aí, quando a gente pega, eu falo assim, cara, aconteceu isso, eu vou receber 30 servidores semana que vem para fazer instalação, porque vai suportar toda essa gente de home office. Como que eu vou instalar isso? Como que eu vou montar isso no meu data center? Eu tenho espaço para isso? Então, você começa, antes de receber esses servidores, antes de saber, você consegue montar, mapear como é toda a sua infraestrutura. Ele vai te dar insights, informações, de como você montaria isso. Então, por exemplo, para receber esses 30 servidores, por exemplo, talvez você teria que mover 10 máquinas para liberar um espaço, porque ali era o melhor lugar para receber eles, porque é onde eu ia ter capacidade de refrigeração para esses servidores. Então, você começa a trabalhar, não simplesmente no cara crachá, de abrir um rack e olhar ele, mas sim de aproveitar meu espaço físico. Eu consigo crescer em demanda, sem ter que crescer fisicamente, porque às vezes pode ser alguma movimentação necessária dentro do ambiente. Então, a partir daí, você começa a ter dados, informações para tomar melhores decisões, para ser escaláveis. Vou fazer uma pergunta. Aí que está, não precisa entrar no detalhe de todos, mas quais são os tipos de dados mais interessantes e importantes para o gestor do Data Center para se ter e que o DECIM fornece? São algumas, tá? E eu vou elencar algumas que eu acredito que são as principais. Primeiro, ele tem que saber como estão montados todos os seus ativos vinculados à aplicação. Então, vamos lá. Eu estou olhando um gestor, principalmente ele quer saber a área de TI. Então, vou dar um exemplo. É quando a gente fala no setor financeiro. Eu tenho sistemas de CMDB, que é chamado, tá? Então, eu sei que cada servidor, quais são as aplicações responsáveis por aquela operação. Então, trazendo o setor financeiro, falando muito simplório, né? Eu tenho um servidor que é responsável pelo PIX. Tá. Então, beleza. Eu sei onde está montado o servidor que é montado pelo PIX. Ah, eu sei que ele está no rack tal, fileira tal. Pô, como que ele está montado? Quais são os equipamentos que estão dando suporte a essa aplicação? Ah, eu sei que é um switch, eu sei que é um roteador, eu sei como está essa infraestrutura toda. Por quê? Porque você começa a ter uma análise de impacto que se eu perder esse switch, eu estou perdendo um switch e uma comunicação. É, mas ele está sendo responsável pela sua operação de estar rodando um PIX. Então, você começa a ter análise e análise de impacto do que pode acontecer dentro do seu ambiente. Então, para ele é muito importante ele ter essa informação. Porque quando a gente chega, e isso encontra muito em data centers ainda, alguns equipamentos que, obviamente, eu acabei de fazer aquisição, adquirir, são novos, e equipamentos que são um pouco mais legados. Pô, será que algum equipamento lá, eu devia ter contrato de manutenção com o fabricante, eu não tenho? E aí, eu não tenho? Ah, é porque é um servidor mais antigo, ou é um roteador mais antigo, um switch mais antigo, ou eu não tenho redundância de link? Pô, mas isso aqui está ligado na sua operação, que eu estava falando, que está em uma aplicação do PIX. Então, eu consigo linkar essas informações, e aí ele começa a ter noção, e aí, quando a gente fala data center, disponibilidade, eu quero ter o meu data center mais disponível possível. E aqui eu estou vendo um ponto de falha. Então, ele consegue olhar para a infraestrutura dele, e ver onde tem pontos de falha. Então, ele começa a tratar essas informações. Essa seria uma das principais. Boa. Mas outras que tem, além da análise de impacto, ele consegue fazer trilhas de auditoria. E aí, quando eu falo trilhas de auditoria, é, aconteceu, deu algum alarme no equipamento, deu um alarme numa UPS, por exemplo. Uma UPS em máquina de clima, que seja. Eu quero fazer uma gestão de tiques automatizada. O que seria? Entrou em alarme. Eu já quero subir um ticket para a área de operação, e lá tratar esse alarme. Você fica sendo muito mais proativo, né? Exatamente. E eu quero tratar essa trilha. Por quê? Porque, por exemplo, o Eric é o gestor, o Eric tem que aprovar essa manutenção. Então, você está ciente do que está acontecendo no seu ambiente. Ninguém está fazendo alguma mudança, sem nível de aprovação, porque é um ambiente crítico. Você pega aí, e tem, eu não sei o dado direito, porcentagem falando, mas hoje, o maior ofensor, o maior risco, a um disponibilidade de data center, é o ser humano. É verdade, porque é onde causa as falhas. Onde é o ser humano... Para basicamente tudo na Terra, digamos assim. Mas é onde tem um ponto de falha. Por quê? Às vezes, ele foi fazer algo que ele não era para ter feito. Então, vou dar um exemplo. Ah, minha manutenção. Quando a gente fala de manutenção em ambiente de data center, tem todo o checklist, passo a passo, que é necessário ser feito. Por quê? Porque se um deles, você fez um que não estava lá, você não foi autorizado para fazer isso. E às vezes acontece. Por quê? Porque às vezes o checklist está na cabeça da pessoa. Então, é algo que você traz isso tudo para uma plataforma, onde eu vou ter toda a trilha. Então, eu vou... Como assim... E aí, é onde a gente fala no data center. A máquina de ar, ela interfere na aplicação na parte de TI. E a parte de... Obviamente, de TI não interfere no ar, mas você consegue linkar esses dois mundos. TI com engenharia. TI e TA, que a gente chama. Para poder ter todas as informações. Quando eu falo um BMS, é o que a gente começou no assunto só, eu estou ali na camada só de engenharia. Sim. Não sei o que está acontecendo lá dentro. Não sei as aplicações. Não sei no detalhe. Então, é por isso que a gente entra e é uma plataforma feita para data center. Então, quando eu falo assim, você acha que todo data center deveria ter? Eu acho que sim. Todos os data centers estão prontos para ter? Aí, eu acho que não.